Nos últimos 20 anos, a atividade garimpeira deu um salto de qualidade nos processos de extração do ouro. Hoje, a cadeia produtiva do ouro fomenta a economia de cidades inteiras. Ouro também é riqueza de Mato Grosso. Somos ouro, somos gente, somos copre, somos a Cougavep. No Atacadão Macri tem tudo o que você precisa para fazer suas compras da semana ou do mês. Um maçogue completo com carne de qualidade em Peixoto e Terra Nova do Norte. Atacadão Macri, inteligente é comprar barato. Homem é preso suspeito de estuprar neto de mulher em Cuiabá. O homem de 56 anos foi preso nesta segunda-feira suspeito de ter estuprado neto da mulher de apenas 5 anos em Cuiabá. Conforme a polícia civil, os estupros tiveram início em janeiro deste ano. Mas só foram denunciadas à polícia em junho, quando a criança precisou ser internada no pronto-socorro de Cuiabá para uma cirurgia de reconstrução anal. Tamanha a brutalidade do abuso que sofreu. Ex-marido mata e esconde orçada de jovem em Matagal e é preso em Mato Grosso. A orçada de uma jovem que estava desaparecida no município de Paranaíta, desde abril de 2018, foi localizada pela Polícia Judiciária Civil. Após mais de um ano de investigações ininterruptas para apurar o caso. O ex-companheiro da vítima, Ederson José Rodrigues, apontado como autor do crime, foi preso na cidade de Apiacás. O suspeito teve o mandado de prisão temporária decretado pela Justiça por homicídio e ocultação de cadáver, combate nas investigações da Polícia Civil. Corpo carbonizado é encontrado às margens da BR-163, em Mato Grosso. Um corpo carbonizado foi encontrado em uma vala às margens da BR-163, em Lucas do Rio Verde. A vítima, segundo a Polícia Civil, ainda não havia sido identificada. A suspeita é de que o corpo seja de um morador de rua. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame. Segundo a polícia, pedaços de madeira e tijolos com sangue foram encontrados do outro lado da rodovia. Os indícios levam a crer que a vítima tenha sido agredida antes de ser queimada. No Atacadão Macri tem tudo o que você precisa para fazer suas compras da semana ou do mês. Um maçougue completo com carne de qualidade em Peixoto e Terra Nova do Norte. A Atacadão Macri, inteligente é comprar barato. Nos últimos 20 anos, a atividade garimpeira deu um salto de qualidade nos processos de extração do ouro. Hoje, a cadeia produtiva do ouro comenta a economia de cidades inteiras. Ouro também é a riqueza de Mato Grosso. Somos ouro. Somos gente. Somos cop. Somos a Colgavep. Mato Grosso e Terra Nova do Norte. E aí